Quero fazer um plano com você, fazer burra e pronto Quero fazer um plano com você, fazer burra e pronto Quero fazer um plano com você, fazer burra e pronto Entender que era pra gente se conhecer Pra gente ter que mudar o amor Pegar o jeito que Pegar o jeito que Pegar o jeito que viver Assim que eu me falo Hoje é que eu só me espero Tudo eu não preciso Até a minha vontade Eu me conheço Hoje é que eu me falo Hoje é que eu só me espero Tudo eu não preciso Até a minha vontade Eu não vou perder Eu não me lembro Eu não vou perder Eu não vou perder Eu não vou perder Mas eu não vou perder Não precisamos Mas nunca pensamos Distante Eu não vou perder Eu não vou perder Hoje é que eu me falo 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 Muito obrigado.